Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue selecionar um objeto e trocar a cor dele usando Color Range no Photoshop. Eu tô aqui com essa imagem aberta, se vocês quiserem utilizar a mesma imagem que eu tô usando, eu deixei o link para download dela aí na descrição do vídeo e depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Aqui eu já selecionei o objeto, seleciono o turbante e como vocês podem ver, eu consigo trocar a cor só do turbante utilizando aqui o Rue Saturation. Então é uma técnica bem simples de ser utilizada, não requer muito trabalho e é uma das técnicas para você fazer esse tipo de trabalho. Então com certeza em outros tipos de imagem pode ser que essa técnica não funcione, mas é sempre bom saber mais de uma técnica para vocês conseguirem explorar ao máximo o Photoshop e tirar o melhor proveito aí dependendo da imagem que você tiver. Nesse caso aqui essa técnica cai muito bem, dá para utilizar. Então vou mostrar para vocês como fazer isso. Vou deletar aqui essa layer. Como vocês viram só criei uma layer de adjustment layer, uma adjustment layer aliás de Rue Saturation e com isso eu já consegui fazer tudo. O que interessa aqui para a gente é a seleção. Então para começar a gente tem que isolar essa área aqui. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta poligonal laço e aí a gente vai criar uma seleção ao redor do elemento que a gente quer. No caso eu quero esse turbante, então eu vou criar aqui uma seleção ao redor do turbante. Poderia ser qualquer outro elemento dessa imagem aqui. Poderia ser uma das bandeiras ali em cima. Poderia ser um objeto no chão, o fundo. No caso do fundo, como ele tem muitas árvores e muito verde, eu indicaria outras técnicas. Mas no caso de elementos isolados como esse aqui ou esse pano aqui que está aqui no chão em vermelho, eu sugiro que vocês selecionem ele e depois trabalhem com o color range. Feito, eu terminei aqui a minha seleção. Aí agora a gente vai entrar aqui em select e vai escolher a opção color range. Aqui em color range ele já mostra um preview para a gente da área selecionada. A gente pode escolher essa opção aqui chamada image para ter uma visibilidade melhor, mas aqui a gente já consegue ver. Então a gente vai deixar aqui em select. aqui no fusedness a gente pode diminuir ou aumentar, dependendo do quanto a gente quer enxergar. Então se eu diminuir fusedness, eu estou vendo que aqui ainda está bem escuro. Então eu vou clicar aqui no botãozinho no eyedropper de mais. Vou clicar aqui. Vou dar uma olhada aqui para ver como está ficando. Vou aumentar aqui de novo. Vou clicar no primeiro eyedropper aqui, só para a gente dar uma olhada aqui se ele está pegando as cores ideais. Vou aqui. Vou clicando mais. Se você quiser também você pode clicar aqui diretamente na imagem. Para ele ir captando as tonalidades da cor que a gente quer alterar. Ou a gente vai indo por aqui mesmo. Se você tiver certeza que toda essa área aqui tem a mesma tonalidade de cor, você pode ir por aqui. E aí você vai adicionando áreas que você queira trabalhar. Aqui ele acabou pegando um pouco do fundo, como vocês podem ver aqui. Mas não tem problema porque o eyedropper só vai modificar o efeito, só vai modificar a área que está interna aqui. Então, mesmo que pegue partes do rosto aqui, a gente não vai alterar depois que a gente adicionar ali o Adjustment Layer de Rul Saturation. Então, eu estou continuando aqui. Vocês podem ver, tem pequenos detalhes aqui que é interessante a gente trabalhar eles. Para que não fique nada de fora. Vou testar aqui, vou dar um ok para ver se ficou bacana isso aqui que a gente fez. E feito isso, eu dei o ok lá. Eu vou entrar aqui, vou clicar aqui no botão de Create New Fear Adjustment Layer. No rodapé do painel de layers. E vou escolher a opção Rul Saturation. Escolhi aqui o Rul Saturation e agora é só arrastar o slider de Rul. Como vocês podem ver, eu posso alterar a cor aqui. Eu estou reparando que faltou um pedacinho ali. Alguns pedacinhos não ficaram muito bons. Vou fechar aqui o painel de Rul Saturation. Vou chegar aqui perto. Como vocês podem ver, não ficou muito bom nessa parte aqui. E não ficou muito bom aqui. O que a gente pode fazer? Como a gente está trabalhando com uma máscara, eu estou com ela selecionada aqui. Para saber que a máscara está selecionada, é só você ver que tem essas bordinhas brancas ao redor da máscara. Se a gente clicar aqui, a bordinha vem para cá. A gente está trabalhando em cima aqui do Rul Saturation. Mas a gente quer trabalhar a máscara, então é só clicar aqui. Como eu estou vendo que essa parte aqui sobrou, é só selecionar aqui a ferramenta Brush. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui para ver. Vou pegar um brush de ponta dura. Não vou pegar um brush de ponta suave não. Peguei um brush de ponta dura. Vou selecionar aqui a cor preta. Deixei em preto aqui. Eu vou passar aqui para eliminar esse excesso. Como vocês viram, sobrou um pouquinho. Mas isso aqui não é resultado da seleção do Color Range. Isso aqui é resultado da seleção que a gente fez com a ferramenta Laço. Então, o ideal é que vocês façam o mais próximo possível da área que vocês querem selecionar. E depois, é lógico que dá para a gente acertar aqui na máscara. Mas é bem melhor fazer tudo de uma vez. Aqui ainda faltou um pedacinho. Aqui eu vou selecionar, vou clicar com o botão direito e vou selecionar um de ponta suave. E vou alternar a cor para branco. E aí vou passar aqui dentro do turbante para ir melhorando aqui essa área. Como vocês podem ver, algumas coisinhas ficaram de fora. Mas não é nada difícil de você melhorar isso aqui. Aqui a gente só está fazendo um retoque final. Estou fazendo isso no mouse. Então, é só para mostrar para vocês que dá para fazer isso aqui no mouse. Você não precisa ter um tablet super caro para conseguir fazer isso. É lógico que se você tiver um tablet, esse tipo de trabalho vai ser muito mais fácil. As vezes eu utilizo o tablet, mas eu gosto mesmo de mostrar que dá para fazer no mouse. Porque eu sei que a maioria das pessoas faz isso aqui no mouse. É lógico que se você estiver utilizando o mouse muito ruim, você vai ter muito mais dificuldade. Então, vale a pena investir no mouse um pouquinho melhor. que te dê mais firmeza aí no traço. Aqui a gente já está terminando. Não tem segredo. Isso aqui a gente está refinando a nossa seleção ali. E depois que a gente fizer isso aqui, a gente fica tranquilo para brincar aí com todas as cores que a gente tiver disponíveis aí dentro do color range. Aqui passou um pouquinho. Quando passar um pouquinho é só apertar a letra X, que aí você alterna a cor de foreground e background. Passei um pouquinho aqui. Alternei para preto para modificar ali. Vamos passar aqui mais um pouco para ver. Outra coisa também, se vocês não estiverem enxergando muito bem as áreas que estão faltando aí na máscara de vocês. Você tem alguns recursos aqui interessantes. Você pode deixar o alt pressionado e aí você clica em cima da máscara. E aí você vai ver só a máscara. Então, como vocês podem ver essa área aqui, seria legal passar o brush aqui também. Muita coisa que o color range acabou não pegando. É lógico que quanto melhor você fizer ali no color range, menos trabalho você tem. Então, se você fizer uma seleção interessante ali no color range que pegue todas as tonalidades da área selecionada, você não vai precisar trabalhar tanto isso aqui. Mas, se você não conseguir captar tudo ali no color range, você pode optar por trabalhar a máscara posteriormente, como eu estou fazendo aqui. Pegando só os detalhezinhos que ficaram de fora. Aqui sobrou. Então, alternar aqui com X. Passar aqui. Aqui também tem alguns detalhezinhos do rosto que eu não quero. Então, vamos passando aqui o brush em preto. E é essencial saber trabalhar com máscara. Como vocês sabem, aqui a máscara em preto. Ou seja, tudo que estiver em preto vai ficar escondido e tudo que estiver em branco vai aparecer. E nesse caso, o que a gente quer que apareça é o efeito, a alteração feita com o color range. Aqui eu estou terminando. Não vou me estender muito aqui. Daria para melhorar muito essa máscara. Mas, para mim, aqui já está bom. Vou deixar o alt pressionado novamente. Vou clicar aqui em cima da máscara. Voltamos aqui para a nossa imagem. Vou clicar aqui duas vezes em cima da adjustment layer de rule saturation. E está aí. A gente pode alterar a cor do turbante dele à vontade. Como vocês viram, é um processo simples. Não é demorado. Não precisa mexer com seleções altamente complexas. E a gente consegue ter um controle sobre a cor de qualquer tipo de objeto que a gente queira alterar. É lógico que quanto maior a imagem que você estiver utilizando, mais qualidade a imagem tiver, melhor para fazer esse tipo de trabalho. Se você estiver utilizando uma imagem de baixa resolução, vai ser muito complicado fazer isso. Principalmente porque a imagem não tem muita qualidade. Mas, se você usar uma imagem em alta resolução, você consegue fazer isso aqui tranquilamente. Então, galera. O tutorial de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe aquele joinha aí. Compartilhe nas redes sociais. Marquem os amigos. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. A gente está chegando hoje a marca de mil vídeos publicados. Bastante coisa aí para vocês explorarem. Tudo focado em Photoshop e dicas para quem gosta ou trabalha com design. Então, todo dia, no começo da tarde, tem um vídeo sobre um tutorial, uma dica, uma indicação de download para Photoshop. E no final da tarde, sempre tem uma dica aí, uma indicação de um site para quem trabalha com design e utiliza aí recursos da internet. Então, galera, se você estiver vendo esse vídeo do YouTube e quiser conhecer lá a nossa fanpage no Facebook, o link está na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso apoia-se, para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions e muito mais. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, galera. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau, tchau!